Música de Gabi, Fabinho, Rodrigues e Lucas Morata Música de abertura Para de brincar com o nosso amor Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Para de dizer que você me quer longe Se eu ainda vivo no seu coração Para de mentir, seu olhar não mente Dá pra ver nos olhos, sou a intenção Sei que quero o meu amor Quer se entregar Mas esse mundo louco aqui ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir Eu só quero te mostrar Aqui é bem melhor Meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que pode É pra não se machucar Então para de se enganar Sei que pode Dá uma chance pra mim Sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Oh, 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 oh Dá uma chance pra mim Sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Oh, 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 oh Para de brincar com o nosso amor Oh, oh, oh Para de brincar com o nosso amor Oh, oh, oh Para